Vamos ver se conseguimos calcular o volume deste prisma reto. Provavelmente estão a olhar para isto e a dizer que tem a forma de um tijolo ou de aquário. O interessante é que, em todas as dimensões, estão representados números fracionários. Temos a largura. Podemos chamar isto de largura. Esta largura é 3 quintos de uma unidade. O comprimento é 1 unidade e 1 sexto. E a altura é 3 sétimos de uma unidade. Portanto, sugiro que parem este vídeo e que tentem encontrar o volume desta figura sozinhos, antes de o calcularmos juntos. Há várias formas de calcular isto. Uma das formas é tentarmos encher isto de cubos com uma unidade de volume. E a forma de calcularmos quantos desses cubos caberiam aqui dentro é pensarmos na área. É pensarmos na área desta base aqui. Muitas vezes vemos que o volume é igual à área da base vezes a altura. Vezes a altura. Isto aqui é a altura. Vou deixar isto mais claro. Isto é a área da base. A área da base vezes a altura. E o que é a área da base? Bem, a área da base é o comprimento vezes a largura. São capazes de ver isto escrito desta forma. São capazes de ver isto escrito como a área da base vai ser o comprimento. Vezes a largura. Vezes a largura. Largura. Comprimento vezes largura é o mesmo que a área da base. É isto aqui. E ainda temos de multiplicar pela altura. Outra maneira de pensar nisto é simplesmente multiplicar. Comprimento vezes largura vezes altura. Vamos multiplicar as três dimensões para descobrirmos quantas unidades cúbicas cabem aqui dentro e descobrir o volume. Então, vamos calculá-lo. O volume vai ser... Qual é o comprimento? O comprimento é uma unidade e um sexto. Quando multiplico frações, como está prestes a acontecer, não gosto de multiplicar números mistos. Prefiro escrevê-los como frações impróprias. Vamos converter um e um sexto numa fração imprópria. Um é o mesmo que seis sextos. Mais um dá sete sextos. Então, isto vai ser igual a sete sextos, é o comprimento, vezes três quintos, é a largura. Vezes três quintos. Vezes a altura, que é três sétimos. Vezes a altura, que é três sétimos. Sabemos que, quando multiplicamos frações, podemos multiplicar os numeradores. Vai ser sete vezes três, vezes três, vezes três. E o denominador. Podemos multiplicar os denominadores. Vai ser seis vezes cinco, seis vezes cinco, vezes sete, vezes sete. Agora, podemos simplesmente multiplicá-los, mas de forma a obtermos uma resposta o mais simplificado possível. Deixem-me ver. Temos um sete no numerador e um sete no denominador. E, por isso, vamos dividir o numerador e o denominador por sete. Vamos dividir o numerador e o denominador por sete. O que acontece é que isto passa a ser um. E isto passa a ser um. Também conseguimos ver que o numerador e o denominador têm números divisíveis por três. Vemos um três aqui e um seis aqui. E, por isso, vamos dividir o numerador e o denominador por três. Dividir por três. Três a dividir por três é um. Seis a dividir por três vai ser igual a dois. Com o que é que ficamos no numerador? Ficamos só com este três verde. Isto vai ser igual a três sobre dois vezes cinco. Dois vezes cinco é dez. Dois vezes cinco aqui. Então, o volume é igual a três décimos de unidades cúbicas, que é o mesmo que dizer que conseguimos colocar três décimos de uma unidade cúbica dentro deste tijolo, ou deste aquário, ou o que lhe quiserem chamar. E aí Obrigado.